Olá pessoal, esse é o primeiro unboxing do canal e vamos ver o que tem dentro dessa caixa, ok? Eu nem sei o que é, porque eu pedi algumas coisas, mas vamos lá, faquinha de praxe, vamos abrir, ok? Eu já sei o que é, são os fãs que eu comprei, os fãs, aqui vem a nota fiscal, bonitinho, produto comprado no Mercado Livre, estou com o projeto de montar um novo computador e aí eu estou montando ele e os fãs que eu quero comprar, que eu comprei aliás, são com LEDs brancos, gosto muito de RGB, mas nesse projeto estou tentando ser o mais clean possível, ser uma coisa assim bem básica, no máximo RGB no teclado que fica legal, mas na marca em si eu quero ela bem sóbria, Então, esse aqui é o fã de 120mm, 120x25, ele é um fã silencioso, são 23.8 dB, então assim, é baixo ruído mesmo, aqui está dizendo, ele tem alta velocidade e baixo ruído, vem com LEDs brancos, ele é o DexDX12F, vamos ver como é que está? Vamos ver como é que vem aqui, vem parafusos, consegui tirar, e o fã propriamente dito, com seus conectores, um conector maior e um conector menor, fã em si preto e branco, bem básico, mas bem bonito, eu pretendo usar um sistema de watercooler, então eu vou usar esses fãs no radiador, ok? Então, é isso pessoal, um box bem simplesinho, e aí eu vou mostrar em seguida ele ligado para vocês verem, ok? E aí pessoal, como vocês podem ver, aqui está funcionando o cooler, né? Também chamado de fã, o que eu achei bem interessante nele, bem legal, é que os LEDs não são aqueles LEDs incisivos, que ficam brilhando justamente em cima das hélices, mas os LEDs dele são tipo circular, né? São tipo circular, e eu achei bastante interessante o efeito, achei bem bonito, e bem clean, né? Bem limpo, assim, branco, com preto, assim, nada muito espalhafatoso, né? Gostei, para o preço que eu paguei nele, aproximadamente 22, ou foi 22 ou foi 24 reais, não lembro bem, né? Comprei os três, o frete saiu por 19 reais, então, achei bem bonito. Tem fãs por aí que, dependendo da marca, custa 40, 50, até 80 reais. Então, eu gostei bastante desse fã, acho que o custo-benefício dele é ótimo, e realmente eu estou vendo que ele é muito silencioso, muito mesmo, faz barulho nenhum. Muito bom. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do unboxing, e do pequeno review que eu fiz desses fãs. Mais para frente, quando eu montar a máquina, eu vou mostrar para vocês eles já instalados no radiador, ok? Um grande abraço para todos, e até o próximo vídeo, pessoal! Um grande abraço para todos, e até o próximo vídeo.